O glúten começou a ter uma má fama e todo mundo começou a tirar, e tirar sem precisar. Se a gente olha os números, pessoas que têm realmente uma doença, que é uma doença extremamente chata, difícil, que tem uma doença devido a glúten, que se chama doença celíaca, e veja bem, você não tem doença celíaca sem ter confirmação pelo gastro, pela biopsia, você tem que ter um diagnóstico muito elaborado. E não se inventar doença celíaca sem menos de 2% da população. Você tem 100 pessoas, 2 vão ter. Então, esses 2 com certeza precisam de uma alimentação sem glúten, porque o glúten, que é uma proteína da farinha, do trigo, de alguns grãos, assim, ela pode, sim, atacar o intestino, a velocidade do intestino e deixar muito estrago, vamos dizer, no aparelho digestivo. Sim, tem, é fato, pessoas que precisam tirar. Agora, o que aconteceu? A população inteira tirou. Quase. Algumas vão falar, mas sou sensível. Ok, eu até acredito. E a gente vê na literatura que tem pessoas que não têm doença celíaca, mas realmente são super sensível ao glúten. Ok. Mas não é mais do que 6% da população. Então, a gente nem está com 10% da população. Só que está todo mundo tirando o glúten como se fosse um vilão. Então, vamos lá.